E aí, gente? Tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha coleção de bolsas. Então, bora ver! Vou começar, então, com uma das minhas bolsas favoritas, que é assim, gente, eu amo essa bolsa pelo fato dela ser, tipo, tá sujinha, tá, gente? Não queria dizer isso, tá sujinha, porque fica ali pegando pó, não limpei, é a vida real aqui pra vocês mesmo, tá? Enfim, essa aqui tem um tamanho muito bom, inclusive tem um guarda-chuva aqui dentro. Eu vou vir um pouquinho mais pra trás pra mostrar pra vocês, que ela é uma bolsinha assim, ó, bem basiquinha, tá vendo? Mas ela é muito linda, eu acho ela muito chique, ó, ela é toda preta, tá? Perfeita pra mim. Tu pode segurar tanto ela assim, como você pode pendurar ela no ombro com essa alça. E eu acho essa bolsa aqui, gente, muito linda. Ela é de couro, tá? Eu acho que é couro sintético, mas é uma qualidade muito boa. E eu lembro que eu comprei ela na Riachuelo, então, assim, valeu cada centavo. É uma das bolsas mais caras que eu tenho, na faixa de cento e poucos, mas também ela dura anos. Já tenho anos ela e perfeita, zero defeitos, tá? É a minha bolsa, uma das minhas bolsas, assim, chiquetosas, favorita, porque ela é linda. A próxima bolsa eu ganhei do meu noivo. Na época, eu acho que a gente ainda nem era noivos ainda, a gente era namorados. E daí ele me deu, ela é super grande, eu lembro que eu usava bastante ela pra ir pra faculdade, tá? Que é dessas bolsas super grande, real, assim, ó. Ela também é preta, de couro sintético. Também tá sujinha, relevem. Tem, tipo, como se fosse um laço aqui na frente, ó, não sei mostrar direito pra vocês, mas tem um detalhe geométrico aqui, tá vendo? E ela é daquelas bolsas que, por dentro, não tem nenhuma divisória, tá? Ela é toda gigantona, assim, estilo bolsa da Hermione, que tu vai tirando coisas aqui de dentro e não acaba nunca de tirar coisa aqui de dentro. É essa bolsa aqui. Não uso ela muito atualmente, já faz um tempo que eu não uso ela, mas eu acho ela muito linda também. E tem um valor sentimental, né? Porque, afinal de contas, eu ganhei, então, assim, perfeito. Agora, a gente vai entrar na parte das bolsas pequenas, das bolsas que eu realmente mais uso no meu dia a dia. Aquelas duas são as bolsas maiores que eu tenho, tá? E essas que eu vou mostrar a seguida são baguetezinhas. Vou começar pelas baguetes, porque esse ano de 2020 que passou, fiquei viciada em bolsa baguete. Então, eu comprei várias, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu vou começar com a minha aquisição mais recente. Que linda, zero defeitos. As bolsas que eu tiver link, gente, porque algumas eu comprei no Shopee, que eu tiver link eu deixo pra vocês na descrição, tá? Caso você queira comprar. E as que não tiverem link é porque não tenho link mais, tá? Então, gente, essa bolsa baguete aqui, ela é verde. Tem detalhe de crocodilo, ó. Quando bate luz, vocês conseguem ver melhor. Tem uns detalhezinhos em dourado. E ela fica, tipo, perfeita. Não dá pra mostrar, né? Mas fica muito linda. Ela também não tem divisórias dentro dela, tá? Mas, assim, achei muito linda. Tem uns detalhezinhos em dourado, como eu falei pra vocês. E cabe bastante coisa aqui dentro até. Eu amo essa bolsa, gente. Ainda não tive oportunidade de sair com ela. Mas, tendo oportunidade, sairei, tá? Porque perfeita, zero defeitos. A próxima baguetezinha também é muito fofa. Comprei no Shopee também. Vou deixar link pra vocês. Que ela é assim, ó. Toda quadriculada. Tem uns detalhes de elos em plástico aqui. E os detalhes do metal dela é de prata, tá? São prateados. Ela também não tem divisórias no meio. Ela é simplesinha. É de tecidinho, tá, gente? Mas eu acho ela a coisa mais linda. Também fica linda com vários lookinhos. Amo, amo, amo. Muito perfeita. As próximas eu vou mostrar juntas. Porque elas são iguais. Só que uma é preta. E a outra é um beijinho, ó. Também baguetezinhas. Na preta vocês conseguem ver melhores detalhes. Mas as duas são iguais. Exatamente iguais. Tem esse elo de plástico também, que eu acho lindo. E essas duas baguetes aqui, eu amo a qualidade delas, tá? Elas vêm bem costuradinhas. Só essa pretinha aqui que andou descosturando, mas eu costurei de volta. E, gente, lindas também. Perfeitas. Ai, sou apaixonada nessas bolsas aqui, gente. Amo. Ficam lindas com qualquer tipo de look que vocês forem montar. Elas ficam lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. A próxima, eu lembro que eu comprei ela junto com a verde, que eu mostrei pra vocês. Ainda não usei e confesso que não gosto dela. Por isso que eu não usei ainda. Porque eu achei, assim, material muito do ruim, tá? Que é essa lilás. Assim, não sei se vocês vão ter essa percepção aí, mas é tipo um corinho bem fininho, bem vagabundo. Então, tipo, não gosto muito dela, tá? Ela é bonitinha, o modelo, mas o problema é o material dela mesmo. E por dentro, todas essas baguetezinhas têm esse material estilo guarda-chuva. E elas não têm nada de divisória, tá? Eu vou tentar usar ela, mas confesso que o material dela, sim, não é dos melhores. E ela é daquelas que fica mais rente aqui na axila, não é tão pra baixo. Vou tentar usar. Vou tentar montar lookinho. Não vou jogar fora, né? Mas eu lembro que o preço que eu paguei nela na Shopee não vale, tá, gente? Por esse material aqui não vale mesmo. Mesmo, 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 sabe? Essa próxima eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Eu tava, tipo, andando. Aí eu entrei nessa loja, eu vi essa bolsa e decidi comprar ela por causa da cor. Ela é tipo baguete também, mas não necessariamente baguete. Que essas bolsinhas, assim, que imitam o tecido da Kipling e tudo mais. Tem um símbolo aqui escrito Sports. Tem duas divisórias. E tem essa alça bem fininha. Só que, assim, eu lembro que eu paguei nela uns 45 reais aqui na lojinha da minha cidade. Só que me mandaram lá no Instagram. Que no Shopee também tinha na faixa dos 20. Então, vocês encontram no Shopee esse tipo de bolsinha também. E essa aqui tem três divisórias, na real. Tem uma, duas, três divisórias. Uma coisa que eu não gosto dessa bolsa É que a alça dela fica, tipo, num pingentezinho. Aqui, ó. Fica num pingente aqui do primeiro. Em vez de ficar, tipo, bem aqui no meio, sabe? Então, a bolsa não fica reta, parada, assim, quando você tá usando ela. Ela fica meio caidinha. Mas é uma bolsinha também, assim, ó. Bem bonitinha. E, assim, eu amo bolsa, como vocês puderam perceber. Então, eu tô sempre tentando montar um lookinho diferente com as bolsinhas. Só que, às vezes, eu costumo usar mais a Crocodilo Preto e a Crocodilo Beige. Porque elas são neutras. Então, às vezes, eu tô com pressa. Eu só coloco elas. Mas, tento ao máximo usar todas. A próxima tá no plastiquinho, porque ela é branca. E eu tenho medo de sujar, pegar pó, né? Que também é uma baguete. Muito da linda. Com elos aqui. Só que é de vaquinha, gente. Eu tô fissurada nessa estampa. Eu acho lindíssima. Estampa de vaquinha. Ela é igual às outras. O mesmo modelinho, assim. É um tecidinho meio estilo impermeável. Também, aqui, os detalhes são em prata. Do zíper. E, por dentro, ela é, assim, bem basiquinha. Eu lembro que eu paguei bem baratinho nessa bolsa aqui. E eu acho ela linda. E fica linda, assim, com diversos looks. Se você tá mais neutra, você coloca ela. Ela fica a peça-chave do seu look. É o que as pessoas vão olhar. Então, eu acho muito linda. E eu adoro investir em peças diferentes. Porque é meu estilo. Eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de coisa de vaca. Vai me julgar? Não vai. Mas, enfim, gente. Gosto muito. Inclusive, eu tenho várias coisas de vaquinha. E é isso. Gosto bastante. Eu vou mostrar essa daqui agora. Porque essa aqui foi um recebidos. Vou deixar o link pra vocês. Ela veio junto com uma choker. Que eu já usei aqui em um vídeo. Também de miçanguinha azul. Ela é uma bolsinha, assim, ó. Bem pequenininha, gente. Não cabe nem meu telefone aqui dentro. Mas ela é muito linda. Muito fofa pra você, tipo, fazer fotos e tudo mais. Acho ela muito graciosa. Ela é toda feita à mão, artesanalmente. De miçanguinha. Vou deixar o link da lojinha pra vocês aí. Ela é muito, muito perfeita, gente. Quero conseguir usar, mas não cabe meu telefone. Fico triste aqui. Muito linda, gente. Amo essa bolsa. Amo. Tenho um carinho enorme por ela. A próxima é essa aqui. Eu também comprei na Shopee. E, gente, tem, assim, uma qualidade incrível. Inclusive, tá toda cheia dos nó aqui. Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. É uma bolsinha, assim, de corinho também fake preta. A coisa mais perfeita. Também comprei na Shopee. Mas já faz um tempão. Se eu tiver o link, eu deixo pra vocês. Eu amo essa bolsa. A qualidade dela é muito, muito, muito boa, tá? Ela tem esse detalhe aqui de elo, de metal. Tem uma margaridinha aqui que eu acho linda, tá? Assim, a qualidade dela é boa, real, tá, gente? Por dentro ela é bem simplesinha. Mas amo de paixão. Ela é de fechar assim com um botãozinho. E ela vem, tipo, essa alça de metal aqui pra você tá usando ou penduradinha no ombro. Ou você pode segurar ela assim, né? Ou assim. Ou deixar esse aqui caído e segurar ela assim. Eu amo. Se eu não me engano, eu usei ela no Natal com o vestidinho que eu tava e ficou muito linda. E sério, a qualidade dessa bolsa aqui é muito boa. E eu lembro que na época que eu comprei, tava muito baratinho. Então, pra mim, valeu super a pena. E eu amo bolsa preta também, como vocês já perceberam. E de corinho fake, paixão, assim, real, oficial. Essa próxima, gente, quem me acompanha aqui no canal desde o comecinho, viu que eu comprei ela na Shopee também. E foi, tipo, R$5,99 na época. Sim, R$5,99 na época. Que foi, assim, nos grupos do Facebook, a mais desejada, a mais comentada, a mais compartilhada. Que foi a bolsinha mochilinha da Adidas. Sim, gente, foi R$5,99 na época. Perfeita, ela também é de corinho, assim. Por dentro, ela tem aqui a etiqueta da Adidas e tudo. Tem uma divisóriazinha aqui. Tem essa bolsinha maior. Tem esse bolsinho aqui na frente. Ela é cheia de estampas. A alça dela é de oncinha. Eu acho linda essa mochilinha. Muito linda. E por R$5,99, que foi o preço que eu paguei na época, gente. Não sei nem o que você compra com R$5,99 hoje em dia. Não sei. Muito perfeita. O único problema é que arrebentou o zíper dela aqui. Eu tenho que trocar. Ainda não troquei. Mas, assim, essa bolsa é maravilhosa. E, atualmente, você encontra ela por cento e poucos reais no Shopee. Pelo menos, da última vez que eu tinha visto, estava nesse valor. Atualmente, eu não sei se realmente ainda está esse valor. Mas, gente, é muito linda. E eu quero muito arrumar o zíper, porque eu só usava ela. Só usava essa bolsa todos os dias. Porque ela tem um tamanho, assim, pra mim, perfeito. Cabe necessário de maquiagem. Cabe tudo. Cabe celular, cabe desodorante. Cabe tudo que tu precisa aqui dentro dessa bolsa. Por incrível que pareça. Mas, perfeita. Zero defeitos também. Outra bolsinha que eu tenho aqui, gente. Eu tirei a alça dela. Porque era uma alça dourada. Só que era aqueles dourados que iam ficando, sabe? Encardido, assim. Aí, eu tirei. E estou querendo usar como estojo, tá? De lápis, caneta, essas coisas. Que é uma bolsinha, assim, de abacaxi. Ela vinha com a alça de metal dourada. Mas, eu tirei. Tem uns papéis aqui dentro pra tentar, tipo, desamassar ela. Porque ela é bem amassada. Também é da Shopee. Deixo o link pra vocês, se eu tiver. E ela é muito fofinha, gente. Eu nunca usei. Nunca usei ela. Confesso pra vocês. Mas, eu quero usar agora pra pôr coisas de materiais mesmo. Lápis, caneta, borracha, canetinha, brush pen. Eu quero guardar tudo aqui dentro, porque eu acho que vai dar um estojo bem legal. E ela é, assim, fofinha. Muito fofa. Como vocês puderam perceber, a maioria dessas bolsas são da Shopee. Eu dei a louca no começo, que eu descobri o aplicativo. Comprei várias bolsas, tá? Dei a louca mesmo, comprei. Tava um precinho muito, muito bom. Queria ter comprado mais. Não pude. E, atualmente, está tudo muito mais caro, não é mesmo? Agora, a gente sempre chora. Mas, enfim. Essa pochete também. Comprei no Shopee. Ela é holográfica. Assim, tipo... Tem uns tons de verde, amarelo, roxo, rosa, azul. Já veio com esse chaveirinho muito fofo aqui. E a alcinha dela, assim. Confesso pra vocês também, que eu nunca usei, porque eu achei o material dela, assim, muito simples. E medo de estragar, né? Arrebentar, estragar. Tem um zíper, assim, muito bom. E ela é pretinha por dentro, nada demais. Mas, é muito bonitinha também. Eu lembro que acho que foi em torno de 10 reais essa pochetezinha. E eu achei ela bem bonita e combina com o meu cabelo atual. Já quero usar, já. Porque eu nunca usei também, gente. Tem coisas que a gente compra e não usa, né? A gente tem que rever nossos conceitos de compra. Vamos seguir com o vídeo. Bom, essa outra bolsinha aqui, também comprei na Shopee. Comprei, inclusive, se eu não me engano, junto com aquela pretinha da alça de metal, tá? Que é essa branquinha aqui. Ela também tem uns elos aqui na frente de plástico, ó. Pra dar um detalhe. Meu celular antigo cabia dentro dela. Meu celular atual não deixa eu fechar a bolsa, porque ele é muito grande. Mas, ela é uma bolsa muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu baixar aqui. Ela também tem essa textura de crocodilo, assim. Ela é toda branquinha. Os detalhes são indourados. Tem essa alça toda branquinha em couro também. Acho muito bonita. Por dentro, ela é assim, simplesinha também. Mas, é linda, gente. É uma pena que eu não consigo usar, né? Devido ao fato do meu telefone não caber aqui. E é perigoso não estar com o telefone na mão, né, gente? Então, a gente tem que cuidar do telefone. Mas, é uma bolsa muito linda. E, também, foi bem baratinho na época. Então, assim, perfeita. Essa próxima, gente, eu ganhei de presente. Acho que foi no Amigo Secreto, no Natal de 2019, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi meu noivo que me pegou. Coincidência. Mas, sim. E, daí, ele me deu essa bolsinha. Essa bolsinha aqui, basiquinha, muito fofa. Só combina com tudo também. É da Minissot, tá? Muito baratinha também, na época. Depois, eu fui lá na loja e eu vi o preço e tudo mais. E ela também é com aquele sisteminha de abrir e fechar, assim, com um botãozinho. E ela é basiquinha por dentro e muito fofa. Fica linda com várias roupas também. Tem esse chaveirinho aqui, verdinho, que eu acho lindo. Amo essa bolsa também. Também uso bastante ela. E, assim, perfeita. Também é tipo um corinho fake, assim, de um material diferente. Eu acho que eles chamam de PU, né? É tipo um PU resistente, sabe? Bem grossinho. E eu acho bem linda. Bem basiquinha também. Perfeita. E, por fim, temos a última bolsinha aqui. Que é essa aqui, quadriculada, que eu também nunca usei. Olha só, não é mesmo? Essa daqui também comprei no Shopee. Lembro que foi bem baratinha. Ela é lindinha, eu só nunca usei mesmo, assim, sei lá por que que eu nunca usei. Mas eu vou começar a usar, gente. Eu vou começar a usar porque dinheiro não dá em árvore, não é mesmo? Ó, tem a alça, assim, bem compridinha, preta. E ela é assim, bem simplesinha. Tem um bolsinho aqui na frente. Eu gosto desse detalhe aqui do pingente. Xadrezinha muito bonita. Gosto muito dela. Só nunca usei mesmo, gente. Assim, não sei o motivo, a razão ou circunstância. E como eu tinha dito pra vocês, desmantei o meu... Desmantei é boa, né? Desmantei o meu cenário pra mostrar pra vocês as bolsinhas de palha. Foi um recebidinho de uma lojinha lá da Shopee. Vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? E elas são lindas, bolsas de praia, feitas de palha de milho. Por eles mesmo, é artesanal. E eu, gente, acho linda, tá? Acho linda. Eu usei muito quando eu fui pro Rio de Janeiro. Sempre que eu ia pra alguma praia ou pra cidade mesmo visitar lá. Usava essa bolsa, cabe bastante coisa. Ela é bem linda, bem espaçosa, tá? Muito perfeita. Tem a alça, assim, ó, dupla, bem compridinha. Acho mara. Ele me enviou essa. Me enviou uma quadradinha que eu dei de presente pra minha sogra, pra ela usar no Rio de Janeiro também. E me enviou essa redondinha aqui, gente, que fez muito sucesso quando eu postei no Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue lá, é Just Step, bora seguir, tá? Eu posto muita coisa lá pra vocês. Que é essa redondinha aqui, que também falei pra vocês, que fez muito sucesso quando eu postei no Instagram. Lindinha. Ela tem o fechinho aqui de coco, tanto essa quanto a outra. E tem uma alça única, bem compridona. Bem mara. Muito linda essa bolsinha também. Perfeitas, gente. Todas as minhas bolsinhas eu acho perfeitas. Porque foi eu que escolhi, né? A maioria delas. Então, eu amo. De paixão mesmo. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Comente aí o que achou das bolsas. Se tem alguma parecida, ou se quer alguma delas. Eu vou deixar o link das disponíveis pra vocês aqui na descrição. E é isso. Um beijão no coração e até a próxima.